Bom dia pessoal, sejam bem-vindos à nossa mesa intitulada inteligência artificial aplicada em imagens odontológicas. Temos o prazer aqui de partilhar com vocês um pouco dos projetos que estão acontecendo hoje na UF, particularmente entre o iVision Lab, do Instituto de Computação, e a Faculdade de Odontologia, cuja representante é a professora Patrícia Cury. Então agora eu vou convidar os membros à mesa, a professora Patrícia Cury, da Faculdade de Odontologia da UFBA, os doutorandos Bernardo Peters, que é meu aluno, orientando, e a doutoranda Kátia Montanha, que é orientanda da professora Patrícia, e a minha aluna também, orientada, é Laís Pinheiro. Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Espero que estejam todos bem. Vou explicar um pouco como é que vai se dar essa mesa. Essa mesa vai ser... a gente vai... cada um vai fazer uma apresentação, cuja soma das apresentações vai dar uma hora, né, mais ou menos, e depois a gente vai ter 30 minutos para responder as perguntas da audiência e também para fazer alguns debates e algumas elucidações sobre o que a gente explicou aqui a respeito do tema, né, e a aplicada a imagem odontológica. Então, a gente vai ter a seguinte ordem, que é a primeira professora Patrícia Cury. Professora, seja muito bem-vinda. E é um prazer enorme aqui tê-la conosco, partilhando os seus conhecimentos sobre radiologia, né, alimentária. Bernardo também, seja bem-vindo, Bernardo. Kátia e Laís, sejam todos bem-vindos. E a gente vai tentar passar aqui um pouco das nossas investigações e pesquisas nessa área. Então, a gente vai começar agora com a professora Patrícia, que nos brinda aí com uma apresentação sobre imagens odontológicas. Bom dia, então, a todos. Obrigada pela presença dos ouvintes. Quero agradecer inicialmente à comissão organizadora desse evento, para abenizar o nosso reitor pela promoção desse evento. E agradecer ao professor Luciano pelo convite para participar dessa mesa. Esse nosso trabalho é um projeto de uso de inteligência artificial aplicada a imagens odontológicas. Então, nós dividimos a apresentação em cinco partes. Eu vou falar de imagens em odontologia. O professor Luciano, em seguida, vai falar do nosso projeto de visão computacional aplicada a panorâmicas, a radiografias panorâmicas. Bernardo vai falar da importância dos dados human in the look. E Laís vai falar de mask RCNN, para numerar e segmentar os dentes. E, por último, Kátia vai fechar com o nosso projeto de detecção da placa dentária através de deep learning. Então, a odontologia, ela é muito baseada em imagens, né? Todo o nosso diagnóstico, plano de tratamento, acompanhamento dos pacientes é feito através de imagens. Quer sejam imagens clínicas, quer sejam imagens radiológicas, fotografias. E as principais imagens que nós utilizamos são as radiografias, também utilizamos tomografias, principalmente tomografia computadorizada de feixe cônico e a multislice, hoje em dia. Ressonância magnética, que não é tão amplamente utilizada pelo custo e tem aplicações bem específicas. Ultrassom, que tem sido bastante difundido ultimamente, e também fotografias. Essa parte de fotografias é o que Kátia, ao final da apresentação, vai falar. Então, aqui alguns exemplos dessas imagens. Aqui são todas radiografias, imagens radiográficas. Uma radiografia, uma teliradiografia, que é bastante utilizada, por exemplo, no planejamento do tratamento ortodôntico, no acompanhamento desse tratamento. Aqui uma imagem de radiografia oclusal, que é utilizada, por exemplo, para localização de dentes supranumerários, localização de lesões. E outra imagem radiográfica, que está entre as muito utilizadas na prática clínica, que é uma radiografia bitewing, que ela é bastante interessante para visualizar cáries incipientes nas regiões entre os dentes interproximais, e também perdas ósseas bem iniciais aqui entre os dentes, nesse osso interproximal. Aqui um exemplo de uma tomografia computadorizada de feixe cônico. A gente consegue fazer cortes de fatias do tecido de interesse. Aqui, por exemplo, um corte frontal da região decimular para visualização dos canais radiculares, e através dessa visualização a gente consegue guiar melhor, planejar melhor o tratamento endodôntico. Aqui os cortes axiais, então nós podemos fazer cortes em diferentes níveis da nossa tomografia. Aqui um corte mais próximo ao ápice do dente, o corte subindo e ficando mais próximo da coroa do dente, mas ainda nas raízes, aqui uma raiz, outra raiz e outra raiz. E aqui um outro exame radiográfico, tomográfico, mostrando uma das possibilidades da tomografia, que é a reconstituição em 3D da imagem, né? No quadro inferior direito, vocês podem observar uma imagem em 3D reconstituindo essa região da maxila, mandíbula e dentes. Aqui um exemplo de uma imagem de uma tomografia multislice. A multislice é muito utilizada para avaliação de fraturas complexas, anomalias crânio-faciais e também para estudo de lesões, patologias, como tumores, por exemplo. E aqui a gente vê uma imagem de ultrassonografia da região de glândula salivar da glândula parótida. Aqui nessa imagem mais brilhante, branca, né? Com ecogenicidade alta, a gente vê a glândula salivar num corte transversal, certo? E aqui uma imagem cística associada a essa glândula hipoecóica, mais escura, né? E a gente vê ainda dentro da lesão do cisto alguns conteúdos hiperecogênicos aqui. E essas áreas aqui são os vasos. Então, essas ultrassonografias, elas são utilizadas para visualização de detalhes na superfície dos tecidos, da face e do pescoço, né? No nosso caso de dentistas. E ela é usada, por exemplo, para avaliar metástases nos linfonodos, carcinoma de língua, lesões periapicais nos dentes também, e desordens na ATM. Essas imagens também são utilizadas bastante naqueles procedimentos de harmonização facial, para guiar a colocação de fios e guiar procedimentos estéticos faciais. Então, é um exali bem tranquilo, né? Que o aparelho, a sonda, ela percorre a face aqui externamente. A gente consegue enxergar os tecidos internamente. E dentre as imagens radiográficas, que são o foco do nosso projeto, as radiografias podem ser intra-orais e extra-orais. A que nós mais, a que nós estamos focados agora, são radiografias extra-orais do tipo panorâmica, que é essa radiografia aqui, certo? Aqui é uma intra-oral. Por que intra-oral? Porque o filme radiográfico ou o sensor radiográfico, no caso de radiografias digitais, ele é posicionado dentro da boca. Já aqui, nas panorâmicas, o sensor, na imagem inferior, o sensor, ele é colocado fora da boca. Então, na radiografia panorâmica, a gente pode visualizar aqui, por exemplo, né? O paciente, ele é posicionado em pé. E de um lado do paciente fica o filme radiográfico ou o sensor, e do outro lado a fonte de raio-x. E o filme e sensor giram simultaneamente, né? Eles estão interligados por esse braço. E o sensor de raio-x, aqui a gente pode ver, ele vai expondo conforme gira diferentes partes, segmentos dos ossos maxilares e dentes, né? E a imagem vai sendo formada aqui nesse filme, que também gira dentro dessa estrutura aqui. As imagens, essas imagens panorâmicas, elas resultam numa imagem achatada das estruturas aqui inferiores da face. A gente consegue enxergar até assoalho de órbita, assoalho da fossa nasal, septo nasal. Como está aqui nessa imagem, achatado. E a gente consegue visualizar todos os dentes e a maxila e a mandíbula toda, né? Uma mesma imagem, certo? Mas também outras estruturas são observadas, como por exemplo, as vértebras aqui do lado direito e do lado esquerdo dessa imagem, né? A gente enxerga algumas estruturas que não são alvo do exame. E as panorâmicas, elas são o exame inicial radiográfico que são feitos nos pacientes. Essas avaliações iniciais vão guiar a indicação de avaliações radiográficas adicionais, futuras que mostrem mais detalhes de uma determinada estrutura, de uma determinada lesão. As radiografias panorâmicas são indicadas para casos de trauma na região da face, localização de terceiro molar, né? O dente do siso. Patologias ósseas, principalmente aquelas patologias grandes, extensas. A gente também usa para avaliar o desenvolvimento dentário naquela dentição mista, né? Quando o paciente ainda está com os dentes para erupcionar ou erupcionando. Avaliamos dentes retidos, avaliamos dores na TN, bem como anomalias de desenvolvimento. São avaliações que não requerem uma alta resolução e nitidez, né? Porque a gente tem uma visão global sem muitos detalhes nessas imagens. E aqui a gente vê a radiografia panorâmica, né? Como o clínico observa. E essa imagem, nós escolhemos essa imagem para o nosso estudo, por ao ser uma das imagens mais comuns na odontologia, né? Elas são altamente aceitas pelos pacientes, porque é um exame que o paciente não coloca nada dentro da boca. Ele, em dois, três minutos, o exame está totalmente completo, do minuto que ele chega até quando termina, né? O tempo de exposição é rápido, menos de 15 segundos. E se o paciente tem alguma limitação na abertura bucal ou alguma deficiência, ainda assim é possível de se fazer esse exame. Ainda, num único exame a gente consegue ver todos os dentes, maxila, mandíbula, até seios maxilares, certo? Então, é um exame rápido, conveniente para o paciente, fácil de ser realizado. A radiação é baixa, né? Mas também tem algumas desvantagens, como, por exemplo, a pobreza de detalhes anatômicos, né? A gente não consegue ver com detalhes se existe uma cárie bem incipiente nos dentes. A gente não consegue observar, por exemplo, uma perda óssea bem inicial na região do osso que suporta os dentes, certo? Também existe uma grande sobreposição de estruturas. Até a orelha a gente enxerga. A gente pode enxergar a sobreposição das vértebras, às vezes, sobre os dentes, o que atrapalha a visualização. A gente também tem a questão de distorção. Essas imagens são distorcidas, né? Então, as proporções nela, as medidas estão alteradas. E uma questão importante é que a interpretação dessa radiografia, ela toma tempo, né? Então, um radiologista dispende um tempo grande para avaliar todas as estruturas nessas radiografias. E essa avaliação também demanda um treinamento extensivo do radiologista. Então, com esse foco nessa necessidade de deixar o exame, fazer com que o exame seja mais rapidamente avaliado e que a gente tem uma ferramenta automática de avaliar essas radiografias, é que nós iniciamos esse, que o professor Luciano iniciou esse projeto de pesquisa. Então, agora eu passo a palavra ao professor Luciano para que ele dê continuidade falando do projeto especificamente. Obrigado, Patrícia. Excelente sua explanação sobre imagens odontológicas. Agora eu vou tentar mostrar para vocês um pouco da nossa trajetória aqui nessa pesquisa, né? Então, a gente começou essa pesquisa... A gente começou essa pesquisa em 2013, quando a gente ganhou um projeto, a gente teve um projeto aprovado no edital da UFBA, né? O PRODOC, e aí a gente começou a cooperação com o professor Matheus Piton, da UESB, da Universidade Estadual do Sudeste de Bahia. Ele nos cedeu 10 mil imagens de radiografias panorâmicas da clínica dele, junto com outros dentistas, e a gente conseguiu aprovar no ano seguinte essas imagens para uso no Comitê de Êntico. Só que a gente tinha as imagens e a gente não sabia o que fazer com elas, né? A gente sabia que, dado uma imagem, como a própria professora Patrícia falou, a gente tem algumas vantagens e desvantagens. Há algumas vantagens para o paciente, porque ele não precisa colocar nenhum instrumento na boca para tirar a radiografia, né? Basta ele abrir a boca, bem a boca, ele consegue tirar essa foto. Mas ele tem menos exposição à radiação, né? Porque ele vai tirar apenas uma foto, não vai tirar várias fotos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha o desafio de ter vários ossos sobrepostos, né? Não só do dente, mas a gente tem da estrutura crâniana toda, né? Então, isso dificultava bastante. E nessa fase, nesse ano, os próprios métodos computacionais de segmentação de imagens, a gente queria segmentar o que, a princípio, que era dente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é segmentar o dente das outras coisas. O nosso objeto de interesse são os dentes. E a gente começou um trabalho para detectar, quer dizer, achar um método computacional que pudesse, de alguma forma, segmentar de maneira adequada esses dentes. Mas a gente sabe que não tinha, nessa época não tinha, né? Então, os métodos de machine learning não eram precisos, né? A gente trabalhava muito com métodos tradicionais e esses métodos exigiam que a gente tivesse extração de features à parte para depois colocar no classificador. E os métodos de planning ainda estavam aparecendo. Para quem não sabe, a de planning teve um boom, né? Com os primeiros métodos publicados nas grandes conferências a partir de 2012. Então, foi exatamente mais ou menos um ano depois a gente teve esse projeto. Então, quem primeiro começou foi um mestrando chamado Gil Jada, né? E a gente começou a tentar destrinchar os dados que a gente tinha na mão. Então, a gente precisava preparar esses dados. Então, a primeira coisa que a gente viu era tentar diminuir o nível de ruído, né? Assim, para quem não sabe, ruído é tudo aquilo que não é de interesse para a gente. Então, o que era de interesse eram os dentes. Mas, acima dos dentes tinha toda a estrutura de ossos do corpo humano que atrapalhavam bastante. E aí, a gente... A primeira coisa que a gente fez foi tentar segmentar a boca. E isso aí é mais ou menos uma heurística, né? A gente não perdeu muito tempo com isso. Então, a gente fez rapidamente um método que conseguia saber exatamente a boca em todas as regiões. Porque, na hora de tirar essa radiografia, ela é tirada mais ou menos no mesmo padrão, né? De distância e tudo. Então, a boca que sempre caiu no mesmo lugar. E aí, depois, a gente teve que fazer anotações no dente. Essas anotações nos deu bastante trabalho. Então, a gente tinha... Dada a distância que a gente tinha ao professor Mateus, a gente tinha muita dificuldade de ter esse tipo de... De acompanhamento da parte odontológica. Então, a gente precisava desbravar isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi da maneira que a gente sabia fazer as anotações do dente. Dente a dente, né? A gente imaginava que dente a dente. Mas não é bem assim. Depois, a gente melhorou bastante. E depois, a gente vai caminhar aí pra falar quais foram os nossos avanços. E nessas anotações, a gente viu que a gente tinha um grande problema. A gente anotou, mas a gente não conseguiu separar adequadamente. E, principalmente, a gente não conseguiu fazer uma anotação de dentes por instância de dente. Ou seja, cada dentinho daquele em uma instância, a gente deveria ter anotado separadamente. Isso foi um problema. Então, a gente fez o que a gente chama hoje de anotação semântica. A gente anotou o que é dente. Mas um dente grudado no outro, um dente sobreposto ao outro, iria dar um dente só. Então, a gente teve bastante problema em relação a isso. E a gente anotou, a gente começou com 1.500 imagens de radiografia. E a gente separou em 10 tipos de categorias. Então, basicamente, as categorias das imagens que tinham todos os dentes, que continham todos os dentes, as imagens que, de alguma forma, faltavam dentes, e algumas imagens que continham implante dentário, e algumas imagens que continham mais que 32 dentes. Porque, em alguns momentos, o paciente poderia ter dentes descidos ou algum tipo de anomalismo. E, nesse processo, a gente conseguiu anotar 1.500 radiografias, e aí, a gente foi, agora, desvendar, ou desbravar os métodos. Então, a gente fez um trabalho que é seminal, né, nessa área. Ninguém, acho que até hoje, conseguiu fazer uma anotação de tantas radiografias assim, com o nível de detalhe que a gente fez, apesar de ter problemas nesse nível de detalhe, e a gente já está melhorando isso. mais em 1.500 radiografias que estão disponíveis publicamente e com métodos que, na época, foram investigados de todo tipo de método, né, então, a gente colocou aqui nessa tabela aqui 10 os tipos de métodos, então, a gente pegou métodos do tipo baseado em região, baseado em tre-show, baseado em agrupamento, baseado em borda e do tipo water-shed. Avaliando esses métodos, a gente pode perceber aqui que os valores de resultado de acurácia, de especificidade, de precisão, recall, e do F-score, que é uma composição do precision, do recall, eles são bem baixos, então, a gente pode pegar uma métrica mais dura aqui, que é o F-score, que é uma média harmônica entre o precision, e o recall, a gente pode ver que nenhum deles aqui passou de 62%, o maior que deu aqui foi 61%, mas a gente pode perceber também que a imagem segmentada, ela segmenta não só os dentes, mas também a boca, então, tudo que tem osso, a gente segmenta, então, a gente conseguiu mostrar que os métodos tradicionais, eles não eram adequados para segmentar os dentes, e aí, o próximo, a gente vê outra tabela aqui, onde mostra todas as categorias, sendo avaliadas por todos os métodos, a gente pode perceber que os resultados, eles não estão adequados, né, para o que a gente queria, o objetivo da gente, o objetivo da gente era destacar os dentes, isso estava sendo muito difícil, até que a gente começou a trabalhar com um método chamado MESC-RCNN, que é um método de segmentação por instância, foi o primeiro método de segmentação por instância, hoje já tem outros, e a gente publicou esse, o resultado dessa pesquisa aqui, no Expert Systems with Application, né, que é uma revista de altíssimo impacto, o impacto é quase 7, e, de maneira geral, o que a gente percebeu é que, usando a MESC-RCNN, mesmo com uma forma, apesar de ser segmentação por instância, a gente mesmo trabalhando com segmentação semântica, a gente conseguiu um resultado de F1 Score que aumentou em quase 20 pontos percentuais em relação ao melhor método que a gente tinha, né, então, de maneira geral, a gente começou a ficar empolgado, né, com esse resultado, e aí começamos a investir de fato nos resultados de Deep Learning. Hoje, a gente avançou bastante, a gente já faz quase, já temos oito anos, né, no projeto, com a entrada da professora Patrícia e da equipe dela, isso deu um boom muito grande, a gente começou a avançar bastante, principalmente em métodos mais avançados, né, então, a gente pôde depois, o Bernardo e a Laís vão falar um pouco mais sobre a investigação deles, eu deixei para eles comentar um pouco mais, mas, basicamente, de maneira geral, o Bernardo hoje investiga como automatizar a geração de laudos, e aí a gente pode dizer que a gente já consegue detectar dentes com uma precisão muito alta, né, a gente já está perto aí dos 90% de precisão, e a Laís já melhorou, melhorou os resultados iniciais da Mesc-RCNN para a detecção e numeração, então, antigamente a gente estava fazendo simplesmente uma detecção semântica, ou seja, dente a dente, todos os dentes são todos os dentes, a gente só queria detectar os dentes, a gente melhorou bastante com a Mesc-RCNN, mas hoje a gente já consegue dizer que a gente já consegue não só dizer qual é cada dente, mas sim distinguir que dente é esse, né, utilizando sempre o padrão FDI, né, onde a gente tem quatro quadrantes, a gente numera cada quadrante, oito são oito dentes, perfazendo um total de 32, e aí a gente tem o dente um um até um oito, dois um até dois oito, três um até três oito, e quatro um até quatro oito, então, hoje a gente já consegue fazer isso muito bem, então, basicamente, o que eu tinha a dizer é isso aqui, meu contato, o contato do laboratório é esse, o iVigionLab.ufa.br, muito fácil de gravar, e aí eu passo agora a palavra ao Bernardo. Olá, Luciano, olá pessoal, bom dia, eu vou falar aqui um pouco, né, nessa apresentação, deixa eu me apresentar primeiro, né, eu sou Bernardo Silva, né, eu sou orientando do professor Luciano, e atualmente eu faço doutorado em ciência da ocultação aqui na UFPA, né, e também eu faço parte agora do grupo de pesquisa, né, do professor Luciano e professora Patrícia, que a gente está renomeando como Odonto AI, né, E agora eu vou falar sobre dados, e estou vendo que vocês estão vendo minha, acredito que vocês estão vendo meu mouse, né, então vocês vão falar um pouco sobre dados e também sobre o conceito de human in the loop, né, aplicado à inteligência artificial. E na minha apresentação eu vou tentar não focar necessariamente em imagens odontológicas, tá, porque quem é da área ou para quem não é, fique sabendo agora que as ideias de inteligência artificial elas não são necessariamente aplicadas em um único ramo, né, então você pode pegar uma imagem odontológica e aplicar uma técnica, mas você também pode pegar a mesma técnica e aplicar em outro tipo de imagem, como de trânsito, tá? Bom, então aqui eu queria começar falando, né, que a inteligência artificial, que a gente abrevia por IA, ou no inglês, AI, ela não é uma técnica nova, tá, não é um ramo de pesquisa novo, ele surgiu na década de 50 e desde essa década ela passou por oscilações quanto ao otimismo, quanto à IA, né, os pesquisadores estavam muito otimistas e às vezes eles estavam muito pessimistas em relação à IA e esses momentos de pessimismo geraram o que a gente chama de inverso da IA, né, quando as pessoas deixavam a IA um pouco de lado, os pesquisadores. Porém, atualmente eu digo que nós estamos num momento mais próspero da inteligência artificial e aqui eu elenquei três motivos para a gente estar nessa conjuntura favorável para pesquisar em IA. O primeiro motivo é o maior poder de processamento, né, a gente precisa processar muitos dados, muitas informações e os computadores estão ano a ano mais poderosos e às vezes mais baratos, né, mesmo sendo mais poderosos. o segundo motivo que eu cito aqui são algoritmos de aprendizado baseados em dados, né, ou algoritmos data-driven. Então, eu queria até fazer uma distinção aqui, né, que existe o que a gente chama de aprendizado de máquina e assim, a inteligência artificial ela não é, ela não utiliza necessariamente dados, tá? Porém, quando a inteligência artificial utiliza dados, a gente chama de aprendizado de máquina, né, ou machine learning em inglês. e dentro do machine learning existe uma técnica que utiliza várias camadas de aprendizado, né, por isso que a gente chama de aprendizado profundo, né, porque tem várias camadas que a gente chama de deep learning, né, e eu não vou aprofundar muito nessa parte de deep learning porque eu acredito que outras pessoas como Katia e Laís que vão apresentar agora vão falar. Então, aqui na minha apresentação eu vou falar de aprendizado de máquina, que é simplesmente vocês podem entender como inteligência artificial utilizando dados. Então, durante a minha apresentação inteligência artificial vai ser quase que um sinônimo de aprendizado de máquina. E, por fim, eu cito sobre o maior volume de dados que nós temos acesso atualmente, né. Então, minha apresentação vai focar bastante aqui na parte de dados, né, e eu começo citando, né, uma reportagem da revista The Economist que fala que o recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo, mas sim os dados. E essa é uma reportagem de 2017, né, então já se passaram cinco anos e os dados estão cada vez mais valiosos e eu diria até que em 2017 essa reportagem estava um pouco defasada, né, porque antes mesmo já dava para ter essa conclusão. E, para isso, eu mostro aqui uma prova, né, dessa afirmação aí da revista The Economist que é comparando os valores das cinco maiores empresas em termos de valor de mercado de 2011 e 2021. na, em 2011, né, no início de 2011, as três das cinco maiores empresas que, em termos de valores de mercado trabalhavam com petróleo e apenas uma era da parte de tecnologia, né, tecnologia, vamos dizer, eletrônica, né, que é a Apple. Já em 2021, dez anos depois, essas empresas de petróleo basicamente estagnaram em termos de valor de mercado ou até mesmo retroagiram, enquanto que o ranking das cinco maiores empresas atualmente em termos de valor de mercado é basicamente dominado por empresas do ramo de tecnologia e todas essas empresas elas investem massivamente em inteligência artificial, certo? Porém, aqui chega um, que eu não sei nem se eu digo se é um problema ou simplesmente um fato que quando você quer trabalhar com inteligência artificial ou aprendizado de máquina, coletar, limpar, pré-processar ou rotular os dados, né, e rotular os dados, perdão, consome 80% do tempo do seu projeto e eu estou sendo até generoso aqui, tá, porque geralmente as pessoas falam em 90% ou mais. Então, isso pode até gerar uma pequena frustração para quem quer trabalhar com inteligência artificial porque ela chega lá querendo trabalhar com inteligência artificial mas ela gasta 90% do tempo dela com os dados em si e não com a inteligência artificial ou as técnicas modernas propriamente ditas, tá? Bom, mas bora entender o que é esse rotular os dados porque isso aí talvez seja também a depender da sua técnica seja ainda mais seja mais vamos dizer dispendioso, né? Então, quando a gente utiliza algoritmos de aprendizado de máquina a gente está falando de dois tipos de algoritmos basicamente, né? O que a gente chama de aprendizado não supervisionado e o aprendizado supervisionado. no aprendizado não supervisionado você vai pegar seus dados de forma bruta e vai entregar para a máquina para o computador para o seu algoritmo e ele vai aprender padrões desses dados e agrupar esses dados sem nenhum tipo de intervenção humana, tá? E um exemplo típico desse é, digamos você tem uma empresa e você quer dividir seus clientes em três grupos então você chega para o seu algoritmo de aprendizado de máquina e fala eu quero aqui que você divida meu cliente em três grupos para que eu tenha uma ação mais efetiva para cada um desses grupos porém esse grupo de aprendizado não supervisionado ele não é tão muito utilizado atualmente, tá? A classe de algoritmos mais utilizados são o que a gente chama de aprendizado supervisionado em que você precisa olhar exemplo a exemplo dos seus dados e você precisa fazer o que a gente chama de rotulagem dos dados então você vai chegar tem essa imagem daqui essa imagem de um cachorro e de um gato aí você mostra algumas imagens de gato algumas imagens de cachorro para o seu algoritmo e com o tempo sabendo que aquilo é um gato ou sabendo que aquilo é um cachorro o seu algoritmo vai aprender o que é um gato e um cachorro então aqui para deixar bem claro o que é essa a rotulagem ou o que a gente também chama de anotação dos dados você pode utilizar qualquer tipo de de dado pode ser um texto um áudio ou uma foto e você vai rotular isso de alguma forma através de um ser humano então você precisa da intervenção humana então digamos que você está lá no site de críticas de filmes então você lê essa frase aqui não há nada de bom nesse filme então você tem que rotular isso aqui como uma avaliação negativa isso daqui pode ser parecer um exemplo simples povo mas isso aqui tem uma relevância enorme na prática porque as empresas elas ficam monitorando o tempo todo as redes sociais para ver se o que as pessoas estão falando sobre a empresa é positivo ou negativo o mesmo vale para sons você pode ouvir uma música ou um áudio e você quer fazer tem que rotular esse dado então você pode transcrever o áudio então a pessoa fala e a máquina pode aprender automaticamente a transcrever o áudio você pode tocar uma música e alguém vai lá rotula o dado para depois ensinar qual o gênero da música você pode tentar ser um pouco mais criativo e tentar identificar a pessoa a partir do timbre da voz dela e aqui por último tem um exemplo mais simples em que você mostra uma imagem de uma foto e você diz se ela é de um gato um cachorro ou de outro objeto de interesse no nosso caso a gente trabalha muito com radiografias panorâmicas inclusive eu e vamos dizer a coisa basilar nesses casos a gente tem que fazer o que a gente chama de segmentação por instância então a gente quer ensinar o que é cada instância de objeto de interesse para a máquina então o que a gente tem que fazer a gente tem que ensinar para a máquina o que representa aquela instância no nosso caso a gente começou pelos dentes então a gente tem que fazer quase que como num programa gráfico a gente tem que fazer a silhueta de todo o dente ou seja clicando literalmente num formato de polígono e isso para indicar para a máquina esse aqui é o dente 11 esse aqui é o dente 12 o primeiro incisivo central incisivo lateral e assim por diante e isso consome muito tempo uma imagem dessa daqui você fazer isso daqui para começar a ensinar a máquina o que é um dente pode demorar 30 minutos para você rotular a imagem inteira então existe uma linha de pesquisa que tenta acelerar esses mecanismos de anotação de rotulação de dados e o que a gente utilizou no nosso último projeto foi o que a gente chama de human in the loop que é que você basicamente tenta utilizar a inteligência artificial para acelerar seu aprendizado de inteligência artificial então o que a gente fez a gente partiu de um conjunto inicial de imagens no nosso caso foi 450 radiografias panorâmicas e a gente ajustou um modelo de inteligência artificial no nosso caso foi uma rede neural profunda e a partir desse modelo a gente fez uma rotulação automática dos dados depois que a gente rotulou automaticamente esses dados a gente pode aí no nosso caso a gente pediu para que verificadores humanos verificassem a máquina acertou aqui não acertou e isso fez com que a gente acelerasse muito o nosso processo de rotulação porque aí a pessoa não precisava fazer todo o contorno do dente para fazer a rotulação e com isso a gente pode fazer o que a gente chama de feedback do modelo a gente pega essas imagens que a gente rotulou automaticamente e após a confirmação do ser humano e dizer essa imagem está ok a inteligência artificial acertou a gente pode aprimorar nosso modelo inicial para que ele fique cada vez melhor a cada interação bom eu vou mostrar isso aqui mostrando aqui que isso aqui tem relevância e que os truques que as empresas fazem eu vejo até isso mais nas empresas do que na própria academia como essa é uma fase tão custosa de rotular os dados as empresas elas tentam se aproveitar de tudo que é possível de truque para acelerar as anotações de dados então aqui eu mostro um exemplo que era aquele você é um robô em que você tinha duas palavras e você tinha que digitar essa palavra para comprovar que você não era um robô hoje em dia esse exemplo aqui não é tão útil porque as máquinas hoje em dia acertam muito bem essas palavras então alguém pode burlar facilmente esse sistema mas o que eles faziam eles mostravam duas palavras uma palavra ela era gerada automaticamente e o sistema sabia a resposta e essa palavra que verificava se você era um robô ou não já a segunda palavra que no caso aqui é morning ela na verdade partia de um era uma palavra que a inteligência artificial não tinha reconhecido em um texto em um livro de verdade então o que ela fazia ela entregava para um ser humano digitar essa palavra e com isso rotular os dados isso aqui é apenas um dos truques que as empresas utilizam então você poderia na verdade burlar esse sistema digitando qualquer coisa nessa primeira palavra enquanto que na verdade o que verificava se você era um robô ou não era a segunda palavra no caso aqui Overlooks então a gente fez esse processo daqui com as ideografias panorâmicas então aqui eu estou repetindo mais ou menos o que a gente fez a gente treinou uma inteligência artificial uma rede neural fazia a rotulação automática depois que a gente fazia a validação ou correções dessas anotações e voltava para fazer o treinamento da inteligência artificial sempre fazendo um loop tentando aprimorar nossa inteligência passo a passo então aqui eu dou apenas uns resultados meio que meio genéricos não entro muito em detalhe a gente conseguiu uma redução do tempo médio de cerca de 50% da rotulação dos dados a gente consegue também reduzir os erros aleatórios que é quando a pessoa digita alguma coisa errada quer dizer que o dente é um incisivo central direito mas coloca que é esquerdo e a gente consegue uma economia de trabalho de 360 horas aqui eu citei contínuas porque às vezes você vai querer rotular dado e é tanto dado que a pessoa vai se cansando e tem que fazer pausa e a mão dói então eu diria que são muito mais de 360 horas que a gente consegue economizar apenas para fazer esse fazendo e a cada ciclo a gente também vai melhorando a inteligência artificial então aqui eu vou deixar aqui algumas referências aí apenas para constar na gravação do vídeo depois eu passo aqui a palavra para a Laís e ao final a gente pode responder qualquer pergunta pronto bom dia pessoal sou Laís e vou falar sobre a numeração e segmentação de dentes em radiografias panorâmicas a partir da rede MESC RCNN a numeração de dentes em visão computacional ela pode ser vista como o reconhecimento de objetos que associada a segmentação representa a segmentação por instância e foi explicada um pouco por Bernardo e nós vamos fazer isso através do aprendizado profundo supersticionado bom por que numerar e segmentar dentes né a identificação dos dentes ela é essencial por algumas razões os dentes são os primários e pontos de referência para dentistas ao analisar uma radiografia os radiologistas relatam a maioria de suas descobertas usando a numeração dos dentes é padrão relatar os dentes aos dentes do paciente e a segmentação individual dos dentes é essencial também para a odontologia forense falar um pouco sobre o conjunto de dados que a gente usou para treinar o nosso modelo né e no aprendizado supervisionado nós precisamos que os dados estejam rotulados para treinar nosso modelo e a anotação dos dados é uma etapa importante no sistema de visão computacional porque a qualidade das anotações dos dados né influencia diretamente no resultado do nosso modelo então para a tarefa de segmentação por instância como o Bernardo falou o processo de rotulagem é muito demorado e custoso especialmente se tratando de imagens médicas né o que torna esses dados escassos e então para lançar no estudo de identificação automática de dentes em radiografias panorâmicas nós construímos um conjunto de dados com 450 imagens anotadas do zero também como o Bernardo explicou contornando manualmente e rotulando cada unidade dentária a partir da anatomia do dente e do sistema de notação dentária FDI né que é uma anotação amplamente utilizada pelos dentistas e que a gente adotou no nosso projeto essa figura à direita ela representa essa anotação onde as arcadas dentárias elas são divididas em quadrantes né onde cada M arcada ela é identificada como um quadrante começando sempre pelo quadrante superior direito e no sentido horário até o quarto quadrante no caso como se tivesse espelhado né porque representa a nossa nossa boca né então para as dentições permanentes os quadrantes um, dois, três e quatro e para a dentição decídua cinco, seis, sete e oito onde o primeiro dígito ele indica o tipo do dente né e essa anotação acrescenta o código do quadrante para especificar onde esse dente está né e assim como nas radiografias panorâmicas a dentição é vista de frente e nós adicionamos também um código de cores que é para visualizar esse dente por tipo né então resultou em treze cores diferentes oito para os dentes permanentes e cinco para os dentes decidos por exemplo a cor laranja ela representa os terceiros molares a amarela o segundo molar permanente a cinza o segundo molar decido e por aí vai então para fazer essa anotação esse dos nossos dados quatro estudantes né sendo duas alunas de odontologia anotaram cuidadosamente os dentes nas imagens usando o soft cocoanotator então cada estudante anotou cerca de um quarto das imagens e participou de reuniões semanais onde temas relevantes foram debatidos e as questões desafiadoras elas contaram com apoio da radiologista e após as anotações nós revisamos todas as anotações para garantir a consistência e evitar os erros sistemáticos então nós construímos um conjunto de dados de 450 imagens que foram anotadas do zero e até onde se tem conhecimento esse é o maior e mais consistente conjunto de dados de segmentação por instância dentária em radiografias panorâmicas que está disponível publicamente atualmente eu trouxe uma imagem também aqui do cocoanotator que é a ferramenta de anotação baseada na web que a gente utilizou ela fornece muitos recursos então inicialmente a gente baixa o conjunto de dados cria as categorias no nosso caso foram 52 categorias que representam os dentes 32 dentes permanentes e 20 dentes descidos e aí a partir da adição na categoria desejada que está representada aqui no lado direito a gente utilizou a ferramenta de polígono e delineou cada dente individualmente aqui também mostra o código de cores facilita a visualização dos dentes e da identificação de erros também então numeração e segmentação automática de dentro em radiografias panorâmicas a gente utilizou o método de segmentação por instância né e as redes propostas para realizar tarefa ela tem por objetivo detectar com eficiência os objetos em uma imagem enquanto gera simultaneamente uma máscara de segmentação para cada instância detectada a MSQR-CNN como o Ben Luciano falou ela foi a primeira né com essa abordagem e ela é uma rede conceituada e ela realiza essa tarefa baseada em detectores de dois estágios no primeiro estágio que está representado por esse bloco aí uma CNN robusta ela passa pela imagem anotada extrai características dela gerando um mapa de características daí outra CNN que é a RPN é a rede de proposta da região passa pelo mapa de características e propõe regiões de interesse no segundo estágio as regiões propostas elas seguem para a camada Royal Line e são reestruturadas em um tamanho fixo finalmente essas regiões elas passam por redes totalmente conectadas que classificam essas regiões e regressam as caixas delimitadoras né que representam a localização do dente em balde em balde na na MESC-RTN padrão o ramo de segmentação ela recebe o ROI positivo e prevê a máscara usando FCN redes totalmente convolucionais essa segmentação ela fornece uma saída em baixa resolução geralmente 28 por 28 então para aumentar a resolução das nossas máscaras a gente incrementou o módulo o ponte-entre a gente acrescentou esse módulo na na arquitetura da rede para para que a gente obtivesse máscaras maiores com alta resolução né então o ponte-hand ele ele é um módulo de redes neurais que aplica uma estratégia de subdivisão aos mapas de características para produzir saídas de máscara em alta resolução né para refinar a máscara grosseira digamos assim o ponte-hand ele seleciona um conjunto de pontos na imagem está representado aí nessa parte do módulo ponte-hand ele seleciona um conjunto de pontos e usa pequenos MLPs multilays perceptual para fazer as previsões independentes em cada ponto né ele usa recursos interpolados calculados nos pontos dos mapas de característica refinado e da máscara de predição grosseira gerando diferentes previsões para um único ponto então isso melhora a segmentação e nós conseguimos melhorar o resultado do nosso modelo a partir desse módulo ponte-hand né e aqui eu trouxe os resultados é um resultado meio brutos digamos assim eu trouxe para ficar mais fácil o entendimento e a maioria dos dentes foram detectados e classificados corretamente nas nossas imagens então a gente tinha um total de 2.115 instâncias nessas 450 imagens e a rede conseguiu detectar 2.088 instâncias né simbolizando 98,7% de detecção dessas imagens dessas 2.088 detecções a rede conseguiu classificar corretamente 2.022 imagens ou é 2.022 instâncias né 96,8% de acerto para essas detecções erros os erros de classificação eles geralmente ocorreram entre os dentes próximos e de mesma função especialmente os molares em geral os piores resultados vieram de radiografias desafiadoras que estavam embaçadas ou que incluíam fragmentos de dente implante prótese e por outro lado os melhores resultados eles vieram de imagens nítidas de bocas saudáveis com dentição permanente completa ou quase completa e nos melhores resultados o maior erro das redes quando essa essa boca não estava com todos os dentes foi detectar algum dente mais de uma vez classificando como algum dente vizinho que estivesse ausente mas as imagens com dentição completa elas tiveram ótimos resultados e a máscara em alta resolução suavizou a segmentação das bordas dos dentes que era um dos nossos objetivos na segmentação melhorar ela especialmente nos limites nas bordas e os melhores resultados eles vieram de dentes maiores os incisivos por exemplo e os molares e um dos desafios da rede foi a segmentação da dentição decidua a gente entende que essa dificuldade maior da rede com os dentes decidus se deve a múltiplos fatores entre eles ao número de exemplos que é relativamente pequeno em relação ao nosso total de imagens a gente tem bem menos exemplos de dentes descidos do que dos dentes permanentes os resultados nas radiografias de dentição mista que foi outro ponto do nosso trabalho porque não existia trabalho que classificasse as 52 classes de dente encontramos trabalhos que faziam apenas a numeração só que em 32 dentes nos permanentes e os resultados nessa categoria dentição mista eles também foram bons nessas imagens os dentes descidos geralmente foram detectados e classificados corretamente porém as caixas delimitadoras e a segmentação elas foram pior delimitadas e como eu falei as causas para esse tipo de desempenho são múltiplas como quantidade limitada dos dentes no conjunto de dados de treinamento e a sobreposição também substancial dos dentes que dificulta a interpretação essa sobreposição dos dentes eu trouxe uns exemplos dos nossos resultados aqui entre os melhores resultados dá para ver que a rede ela fez um bom trabalho segmentou os dentes todos os dentes e e aqui eu trouxe também os dois piores resultados da rede essas setas vermelhas elas simbolizam os dentes que foram que não foram detectados ou que foram classificados erroneamente e a branca que a segmentação foi feita de forma incorreta também então aqui na esquerda nós temos o ground true e aqui nós temos o resultado da nossa rede à direita então dá para ver que nessa imagem de cima a rede ela conseguiu detectar os dentes segmentar porém ela classificou errado algo que também é desafiador para o próprio dentista saber que dente é esse porque são fragmentos de dente e a seta vermelha também ela mostra aqui na imagem de baixo dois fragmentos de dente que não foram detectados pela rede e a seta branca mostra a segmentação que foi feita uma segmentação ruim de um dente só onde seriam dois incisivos centrais inferiores as contribuições nós investigamos e analisamos a capacidade de modelos de inteligência artificial identificar dentes permanentes e decídos em radiografias panorâmicas nós somos os pioneiros nisso não encontramos outro trabalho que fizesse isso e nós criamos um conjunto de dados variados com anotações consistentes segmentação por instância de dentes em radiografias panorâmicas que também é algo valioso para a comunidade e obtivemos máscara de segmentação em alta resolução eu coloquei também trabalhos futuros que seria aumentar o conjunto de dados especialmente em imagens com dentes decídos esse aumento no conjunto de dados já está sendo realizado tem um trabalho em andamento de Bernardo onde a proposta é um banco de dados com 4 mil imagens anotadas e nesse processo que ele comentou do uma em e expandir a rotulagem de objetos de interesse por exemplo acrescentar classes de prótese implante restaurações e usar os resultados da segmentação por instância dos dentes em outros sistemas seja para regressar a idade ou fazer outras anotações em cima desses dentes segmentados talvez então é isso obrigada e eu passo a palavra para a Cátia Oi Olá tudo bem tudo bom Oi Bianca vai passar a aula gente então bom dia meu nome é Cátia Montanha eu sou doutoranda pelo curso de odontologia e saúde da Universidade Federal da Bahia e venho apresentar para vocês um trabalho que é fruto de uma parceria entre a escola politécnica e a faculdade de odontologia da UFBA nas pessoas dos coordenadores que são doutores professores doutores Luciano Oliveira e professora Patrícia Cury e é feito então em equipe onde também participamos eu e Bernardo como agentes ativos dessa pesquisa essa apresentação deixa eu só ver se eu estou conseguindo passar aqui na tela aqui tá essa apresentação eu vou apresentar primeiro uma leve contextualização do tema e depois eu apresento a vocês a metodologia a forma como nós desenvolvemos a pesquisa e os resultados que nós obtivemos o tema é segmentação automática do biofilme dentário com base em aprendizagem profunda e agora dessa vez a gente está trazendo um tipo de imagem diferente então estamos aumentando as fronteiras as fronteiras da equipe em termos de análise de imagem com inteligência artificial e agora eu estou mudando o tema de radiografias para imagens fotográficas digitais mais especificamente imagens intraorais então o biofilme dentário ele é na verdade uma matriz de polímeros de origem bacteriana e salivar que é encontrada na superfície do dente e quando ele se adere ao dente e ali fica ele começa então as bactérias que estão ali eles começam então a acidificar porque eles começam a fermentar os açúcares provenientes dos alimentos e das bebidas e ao acidificar o meio eles começam a promover uma descalcificação dentária que é em última análise conhecida como cari dentária e também promovem uma inflamação na gengiva e perda óssea que é conhecida como doença periodontal assim o biofilme dentário que também é conhecido como placa dentária são as causas primárias da doença periodontal e da cari que por sua vez se constituem nas duas principais dos principais problemas de saúde bucal do mundo atestado pela própria OMS e sabe-se que na verdade se a gente efetivar um controle de higiene adequado com uma boa escovação consegue-se controlar o biofilme e uma vez atuando na causa do problema que é a doença que o problema seria a cari dentária e a doença periodontal estaria-se então com métodos eficientes para se evitar para uma odontologia preventiva e aí vem a pergunta por que então a gente tem uma condição que é facilmente controlada através de uma boa escovação e se tem historicamente a cari dentária e a doença periodontal como um problema de saúde bucal mundial e isso pode ser explicado principalmente pelo problema da visualização da placa a placa dentária o biofilme dental ele tem uma forma que não é definida ele é meio amorfo e a cor da placa do biofilme dentário é muito similar a cor do dente então muito frequentemente encontramos pessoas pacientes que entendem e relatam que escovaram o dente mas continua com placa na boca continua com biofilme na boca então eles provavelmente não conseguiram limpar adequadamente porque não enxergaram aquele elemento como ainda estando na boca até para profissionais da área de saúde muitas vezes precisamos usar uma sonda exploratória porque a olho nu não se tem 100% de certeza de que há realmente placa em determinada região do dente então é realmente um desafio a gente identificar a placa a olho nu muito bem por conta disso se desenvolveu alguns agentes evidenciadores reveladores que tem então uma adesão química a placa e com isso colorem a placa para facilitar a sua detecção no entanto com isso o que que acontece não é corriqueiramente utilizado porque porque eles tem um gosto ruim esse tipo de evidenciador como esse avaliados aí nas duas primeiras imagens superior e inferior não sei se vocês estão vendo aqui essa superior e essa inferior eles são de difícil remoção depois eles colorem as restaurações que são a princípio deveriam ser estéticas né então colorir uma restauração estética não é algo desejado não é que colore exatamente rosa assim mas ele vai mudando a cor uma coisa que estava muito próxima a cor do dente aos pouquinhos ele vai mudando e com isso ele acaba que não é uma prática corriqueira no consultório odontológico usar esses agentes reveladores outras formas que se teriam também de se evidenciar a placa para facilitar a detecção visual seria através do uso de evidenciadores fluorescentes para no entanto o uso de evidenciadores fluorescentes exige o uso de dispositivos com a luz para você conseguir enxergar aquela fluorescência que também dificulta então no uso corriqueiro e na identificação de placa e aí é nesse contexto que entra então as redes neurais artificiais dentro do aprendizado profundo mais especificamente as redes neurais convolucionais que então elas têm uma capacidade já comprovada de identificar condições através de imagens já aplicada muito na área médica para diagnósticos através de imagens também na área da ontologia utilizando a técnica que já foi explicada por Bernardo de aprendizagem de máquina rotulada que é supervisionado que na verdade significa que um ser humano experto especialista ele identificou e marcou na imagem aonde se localizava o que estava de interesse no local e com isso já se tem alguns estudos falando sobre várias condições então se detecta vários tipos de patologia já com rede CNN como por exemplo cario dentária perda óssea reações perificais fraturas também se utiliza para demarcações de pontos cefalométricos ou para características faciais então já vem sendo utilizada a CNN na odontologia como também nas áreas médicas e com sucesso e então tendo isso em mente o objetivo do trabalho foi aplicar o modelo de CNN para segmentar automaticamente a placa dentária em fotografias digitais introrais nas dentições tecido e permanente porém sem o uso de evidenciadores né isso aqui é um grande desafio então o que foi que nós usamos nesse projeto ele foi previamente aprovado pelo comitê de ética e a gente então fez uma coleta de imagens com fotografias introrais digitais na norma frontal e nas normas laterais todas padronizadas assim onde você usou onde se usou um um uma uma um dispositivo para retrair remover o lábio e a partir daqui então fizemos sempre três imagens frontal e lateral direita e esquerda a partir dali um anotador que é justamente a supervisão né ele marcou através do software aberto Coco Anotator e aqui está representando então a imagem anotada onde foi segmentada a placa em todos os dentes e como o Bernardo já explicou essa etapa ela é muito laboriosa realmente ela toma bastante tempo e exige então conhecimento né uma visão já técnica para você identificar algo que já é difícil visualizar inclusive ao vivo ainda mais nas imagens fotográficas então se segmentou as 480 imagens todas foram segmentadas com o uso desse software e depois então a imagem anotada se separou 360 imagens para treinamento da rede 60 imagens para validação da rede e outras 60 imagens para teste dessa rede bom como resultados a gente obteve um F1 score nossas métricas usadas foi acuraça sensibilidade especificidade F1 score e esse resultado é um resultado animador porque trata-se de um grande desafio identificar uma condição que mesmo a olho nu para o ser humano já é complicada e quando a gente então analisou esses dados dados que eram dados muito representativos da população porque você tinha pacientes pessoas de 5 anos a 70 anos você tinha dentes descidos e dentes permanentes então conseguia uma representação grande e isso foi uma das coisas que a gente não encontrou na literatura nenhum outro artigo que tivesse essa amplitude de característica dos dados amostrais se observou que nas imagens quando a gente separou desse grupo imagens com aparelho imagens sem aparelho que também tinha no grupo formados também por esse tipo de característica se observou que nas imagens com aparelho a gente tinha uma melhor performance do modelo melhor performance da rede da mesma forma quando se observou as imagens laterais também se tinha uma melhor performance do modelo do que as normas frontais ao se fazer então uma regressão linear onde você tem na abscissa a quantidade de placa então essa abscissa ela está representando a quantidade de placa que existia no dente então quanto mais para a direita você tem maior quantidade de placa quanto mais para a esquerda você tem menor quantidade de placa se observou então uma associação positiva quanto mais placa tinha o dente melhor era o F1 score melhor era então a performance da rede isso daqui então pode ser facilmente compreendido quando você teve já aqui nessa tabela mostrando que pacientes com aparelho ortodôntico que são condições em que existe a maior retenção de alimento em volta do aparelho ortodôntico fixo e também maior dificuldade de higienização portanto é compreensível que se encontre mais placa nessas condições e também nas imagens laterais onde a visualização para a higienização também não é tão adequada então também é compreensível que seja assim uma vez que a rede se mostrou com melhor performance quando se tem maior quantidade de placa na análise qualitativa aqui a gente traz então o mosaico onde a gente tem o melhor resultado e o pior resultado sendo a primeira coluna mostrando então o padrão ouro que foi a anotação feita pelo expert pelo especialista a coluna do meio é a predição da rede e essa terceira coluna se mostra então o nível de confiança da rede para o melhor resultado para o pior resultado onde então se observa que o melhor resultado foi em uma imagem com aparelho ortodôntico onde havia uma boa condição de placa uma quantidade grande de placa e aqui se vê que realmente a performance da rede foi muito interessante já quando você tinha pouca placa dentária a expressão da rede a identificação da placa pela rede já não foi tão boa e realmente bate com os números que nós tivemos na análise quantitativa então através disso a gente vê que a segmentação da placa dentária por meio de modelo de aprendizagem profunda é viável pode ser utilizada para auxiliar profissionais e pacientes na identificação da placa dentária melhorando a higiene e a saúde bucal então para trabalhos futuros a gente objetiva melhorar ainda mais a performance da rede e desenvolver um aplicativo de celular que identifique a placa dentária através de imagens digitais realizadas com o próprio aparelho e assim facilitar o autocuidado então essas foram as referências utilizadas eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra para o coordenador professor Luciano obrigado Kátia vou chamar agora todos que voltem ao broadcast para a gente iniciar uma discussão sobre o tema acho que as apresentações foram muito boas meus colegas fizeram um excelente trabalho em Yamaha e eu queria começar com uma provocação acho que vai ser interessante tanto para quem está da área de ciência da computação quanto da área de odontologia a gente faz pesquisas também na área de medicina e há uma preocupação recorrente do pessoal da área de saúde de que esses métodos terminem digamos roubando o emprego deles acho que na minha opinião isso está muito longe de acontecer mas sempre há um pé atrás e alguns até se sentem pouco à vontade de justificar métodos computacionais como a gente está discutindo aqui então eu eu queria começar com duas provocações uma provocação seria quando é que a gente vai ver uma máquina fazendo laudo totalmente automático e se há alguma chance da gente ter esses métodos sendo utilizados absolutamente automatizados sem o auxílio de profissionais e o profissional no caso tanto da odontologia quanto da medicina só façam intervenções de fato humanas assim a gente não vai nem entrar na área de robótica porque aí já vai começar a complicar porque a gente poderia até aumentar o nível de provocação aqui mas eu queria saber a opinião de vocês sobre essas duas questões na verdade somando é uma se a gente vai ver esses métodos que a gente está discutindo aqui em algum momento saindo desses estudos pré-clínicos porque o que a gente mostrou aqui são estudos pré-clínicos para aplicações clínicas então se de fato a gente consegue encontrar mas se alguém quiser comentar fique à vontade a pergunta está lançada eu queria fazer alguns comentários nessa provocação que é muito boa inclusive eu acho que eu vou me desviar um pouco da polêmica e vou fazer até outra provocação primeiro eu vou ir para a parte vamos dizer mais técnica eu acredito que já são utilizadas algumas dessas técnicas que a gente está utilizando na parte clínica mas ainda deve estar muito incipiente e do ponto de vista técnico há alguns problemas computacionais também porque quando você vai fazer até mesmo o processamento do seu modelo não o ajuste mas o que a gente chama de predição é custoso então por exemplo no caso de Cátia a gente almeja chegar em um aplicativo de celular porém quando você vai fazer uma foto para ver onde é que tem placa no dente isso tem um processamento muito grande então você pode demorar alguns segundos ali ou até minutos para fazer todo o processamento da imagem isso no caso de uma radiografia talvez não seja tão complicado mas no caso de uma incidência muito grande de imagens isso aí que vira um fato complicador e aí como eu falei ia fugir um pouco da pergunta eu vou acrescentar uma provocação que seria no caso de erro porque isso aí já é muito discutido é um aspecto ético digamos que você fez um um algoritmo de aprendizado de máquina e ele errou e sobre quem vai recair a culpa caso haja um grande problema nesse laudo porque será que a culpa é de quem desenvolveu o algoritmo de máquina será que a culpa é de quem anotou os dados porque quem anotou também pode ter uma responsabilidade ou então será que é uma culpa compartilhada ou então alguém vai ter que assumir a culpa então são casos que eu acredito que são muito complicados de se resolver então vou deixar acho que eu fui um pouco muito generoso porque eu compliquei a pergunta eu acho e vou passando a palavra agora bom eu acho que essa questão de substituição das máquinas dos humanos por máquinas é uma questão bem polêmica e no caso especificamente dos laudos justamente pelo fato da responsabilidade profissional eu acredito que mesmo que o sistema capaz de laudar seja desenvolvido quem vai assinar esses laudos pelo menos por algum tempo ainda vai ser um radiologista ou um patologista ou um patologista no caso de laudos histopatológicos e a responsabilidade é de quem está assinando o laudo então ele vai conferir esse laudo automático e validar ou corrigir aprimorar a intenção pelo menos na minha concepção do desenvolvimento de um aplicativo ou de um modelo que seja capaz de laudar é facilitar o trabalho do patologista do patologista ou do radiologista porque tem muita avaliação que é repetitiva avaliar se todos os dentes estão presentes se falta algum dente qual dente que falta identificar de repente se se tem cárie além do limite da visão humana porque a gente sabe que a visão humana não enxerga todos os tons de cinza que uma máquina pode ser capaz de enxergar então é facilitar o nosso diagnóstico o diagnóstico médico odontológico e ainda melhorar porque com uma visão computacional eu imagino que seja possível a gente olhar com mais detalhes as imagens radiográficas mesmo que por enquanto isso não seja o que está acontecendo porque é a visão humana que está ensinando para a máquina mas isso com certeza pode ser aprimorado e assim a substituição dos humanos por máquinas eu acho que não vai a curto prazo ser um grande problema porque por enquanto a gente ainda vai precisar das máquinas dos humanos gerenciando e desenvolvendo essas máquinas né então talvez a gente precise de humanos com outras habilidades mas não sei se a longo prazo né as máquinas vão substituir quase que por completo os humanos e daí a gente vai ter mais tempo sei lá pra quê pra ficar na praia fazer outras coisas não vai precisar do nosso trabalho né enfim é uma questão bem polêmica eu entendo na verdade que essa área de saúde ela apesar da tecnologia vir agregando muito ela vai deixar talvez para o expertise na área de saúde decisões que tem a ver com respostas biológicas e não com resoluções matemáticas né então assim a gente entende que tudo que é feito na área de inteligência artificial ela vai vindo a partir de algoritmos e de caixinhas que você vai se responder sim e vai pra cá se responder não vai pra lá mas na área de saúde a biologia nem sempre responde dessa forma então vai caber ao médico vai caber ao dentista decisões que levam grandes responsabilidades que é justamente isso que a Patrícia falou aí então assim então nesse momento eu imagino que a inteligência artificial vem pra somar na medida que nos poupa tempo de fazer ações mecânicas não é e que nos deixa então condições de ter mais clareza de tomar decisões né no momento em que ele traz informações que podem ser relevantes na tomada de decisão para o paciente individual para o tratamento humanizado individualizado tendo a inteligência artificial como um somatório para aquele atendimento né então assim por enquanto né porque realmente as coisas evoluem muito mas eu entendo que tá vindo pra ajudar né não vejo isso como uma ameaça exatamente não sei se eu respondi a questão só só pra contribuir um pouco completando né essa questão toda aí seria um avanço muito grande se de fato a gente chegar no sistema SCAG né no diagnóstico assistido por computador isso realmente necessita do especialista por trás o computador só tá ali assistindo né ajudando como a professora Patrícia bem falou né trazendo outras visões talvez né uma segunda opinião mas ainda estamos longe até disso né inclusive porque eu entendo que muitas vezes quando a inteligência artificial ela vai trabalhar alguma coisa ela pega o macro pra o micro então ela vai avaliar aquele detalhe mas o ser humano não é um detalhe o ser humano é todo um contexto e aquele contexto ali pode estar certo se fosse analisado só com aquela aquela com aquele foco na hora que você coloca isso no geral muda né muda então na ortodontia mesmo que é a minha área eu vejo muito isso você tem às vezes alinhadores sendo desenvolvidos pra tratamento ortodôntico que você vê o planejamento que a máquina gerou completamente equivocado completamente equivocado por quê? porque não tem informações que eu como clínica na minha avaliação clínica tenho e a tomada de decisão vai ser minha e a responsabilidade de executar como a máquina tá me mandando como eu acho que deve ser também a minha né então esse é que eu entendo que por enquanto ainda não expressa um problema mas um auxílio né por enquanto vamos aguardar os próximos capítulos né excelente eu vou até me abster de comentar alguma coisa a gente tá com um tempo muito curto né já estão surgindo perguntas aqui essa é do André Autone ele ele parabeniza todos nós né e fala que é um excelente projeto e me pergunta especificamente quais são os desafios relacionados à otimização dos hiperparâmicos de seleção de arquitetura da rede neural nesse estudo é na verdade não é nesse estudo eu posso responder que qualquer tipo de de rede neural que a gente trabalha ele sempre vai ter como desafio a seleção dos parâmetros né mas hoje a gente já a gente não imagina tanto esse problema porque hoje a gente tem uma quantidade de dados muito grande e se não fosse primeiro que você pense que 1500 e mais são poucas a nossa granularidade são os dentes né e aí a gente ainda pode pensar que a nossa granularidade são os pixels dos dentes então a gente vai ter sempre bastante dados a gente não teve muito esse problema ou pelo menos que que distinguisse assim pra gente esse problema da da otimização dos parâmetros existem várias estratégias a gente usa a estratégia sempre de do transfer learning com uma série de dados muito grande onde a gente traz os pesos pra cá pra nossas redes que dizia isso aí já tem um monte de peso a MESQR-SNN é uma rede que já tá aí há bastante tempo né pouco otimizada pra área dos dentes né a gente começou a fazer isso a gente tem outros trabalhos também com outras redes que inclusive deram melhores é o último trabalho que o Bernardo fez a PANET deu melhor mas basicamente o que a gente faz é um cross validation com um subset de validação fazendo sempre esse essa avaliação nessa validação pra achar o melhor parâmetro e só depois a gente testar no dataset test até então eu digo que a gente brincou muito né com datasets pequenos né porque a gente avalia isso com 100 200 200 imagens né pelo menos os dois últimos trabalhos mas agora a gente vai lançar um dataset realmente profissional com 4 mil imagens dessas 4 mil imagens 1.500 vão ser dadas pra teste e 2.500 vão ficar dentro de um sistema onde os pesquisadores do mundo todo podem enviar seus modelos pra esse sistema e de fato avaliar né e aí a gente vai vai ter um dashboard lá com o ranking de todo mundo então a gente vai de fato dar um boost nessa área de numeração detecção e segmentação de dentes assim que a gente tiver isso publicado e a gente lançar o sistema então o que posso dizer é isso em termos de otimização a gente tem várias estratégias tem o Hyperdent tem estratégias de otimização baseana mas de fato a gente faz a mais simples que é o transfer line junto com o cross-validation pra avaliar da passagem de teste ver se tem mais acho que tem mais comentários ou 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 é tem um uns perguntas aqui do Jean se as meninas puderem colocar algumas patologias são muito semelhantes umas às outras mas há outras lesões que mesmo sendo a mesma sendo o mesmo câncer eles são completamente diferentes alguém quer responder ao Jean aí é eu queria fazer um comentário sobre o que o Jean falou né que ele me reavivou um ponto interessante né que é até que ponto as máquinas vão automatizar nosso trabalho né então vamos imaginar aí que a gente chegou num estado em que as máquinas conseguiram pelo menos com as técnicas atuais automatizar 99% de um do trabalho de um radiologista só que aí infelizmente no final de 2019 no início de 2020 nós tivemos uma pandemia né e uma nova doença surgiu e os radiologistas tiveram que investigar e gerar conhecimento a partir de imagens radiológicas inclusive um dos temas mais investigados é justamente diagnóstico de covid através de radiografia por tórax né atualmente em deep learning inteligência artificial então eu estava queria falar isso para complementar sobre se vai ser necessário ou se as máquinas vão conseguir automatizar todo o trabalho do radiologista né ou de outros outras pessoas né e eu acredito que não justamente por isso né porque sempre vai ter que ter um mínimo de supervisão humana né e eu diria até que na verdade os radiologistas e quase todas as profissões atualmente vão ter que se especializar ainda mais né porque as pessoas vão ter que ser muito bem capacitadas para não ficar sempre vamos dizer encostadas no no maldo da máquina né ela vai ter que chegar se a máquina acerta 99% das vezes vai ser aquela pessoa que acerta 99,1% que vai fazer a diferença para que a gente sempre tenha esse ciclo positivo que vai sempre melhorando um pouquinho mais os resultados sabe eu só não sei se é exatamente isso que o Jean está comentando mas é que ele reavivou uma questão que eu queria comentar é foi interessante essa essa colocação do Bernardo é porque particularmente na pandemia eu devo ter analisado aí uns 10 trabalhos de detecção de covid por por radiografia do tórax eu acho que o nível de rejeição desses trabalhos nas minhas revisões foi 100% é e depois eu vi um trabalho bem interessante é sobre esses trabalhos é e acho que quase 100% dos trabalhos eles não servem absolutamente para nada é existem coisas e aí e aí a minha provocação que é do sair do pré-clínico para o clínico assim é muito bonitinho a gente pegar uma radiografia de um pulmão e dizer se ele tem covid ou se não tem covid né mas esses dados são muito bem comportados você não coloca nenhuma radiografia de dente para saber se ele vai detectar se é covid ou não para saber se o computador é erro ou não ou seja você não coloca se eu não dar exemplos de classes que não foram treinadas esse é um problema do aprendizado de máquina principalmente como acho que foi o Laís ou o Bernardo falou a gente está trabalhando com métodos supervisionados então para isso a gente precisa determinar o número de classes a gente precisa determinar uma certa quantidade de imagens para treiná-lo mas e se o meu sistema for colocado sobre sobre uma entrada de uma outra classe qualquer né então tem um trabalho bem interessante e a gente pode discutir isso outra hora mas a gente já está já esgotamos o tempo então vamos para as considerações finais aqui para para a gente terminar então eu agradeço mais uma vez a participação de todos gostei bastante da nossa mesa então eu dou um breve tempo para todo mundo falar as suas palavras finais começando com Patrícia Patrícia está mudando está mudando é só tirar ela do muda bom eu agradeço também a atenção de todos de interesse e principalmente ao professor Luciano por me permitir participar desse projeto que a gente tem a conta é um prazer totalmente não seria diferente também queria falar aqui agora apenas dizer que já está acabando vocês podem nos procurar aí né acho que só um alert né que vocês viram que trabalhar com inteligência artificial pelo menos é trabalhar muito com dados então parcerias e tudo mais sabem que o trabalho grosso está nos dados é isso é isso obrigado a todos foi um prazer participar dessa mesa com vocês e até a próxima né obrigado a todos os presentes eu gostaria de agradecer muita oportunidade de estar aqui está sendo uma grande aprendizagem né uma área nova para a área da saúde e essa intercessão eu acho que é muito saudável e pode acrescentar muito a comunidade científica e a população em geral muito obrigada pela oportunidade do professor Luciano e professora Patrícia eu que agradeço a todos então a gente finaliza aqui nossa mesa redonda e agradecemos também a organização do evento que sempre em todos os anos sempre tem se mostrado fantasticamente comprometidos e muito organizados né assim as coisas acontecem de forma muito muito bacana então até mais e obrigado também pela audiência e aí e aí e aí e aí Obrigado.